Oi, meu nome é Julia Pozeny Kapushkev, eu sou aluna do PIBIC Júnior da PUC-PR e o artigo que eu vou apresentar é levantamento da disciplina de ergonomia nos cursos de engenharia no Brasil e reflexões sobre o cenário internacional. De acordo com Moraes e Bittencourt, a formação profissional em áreas como engenharia nem sempre consideram o enfoque humano adequadamente. A atuação dos engenheiros está subordinada ao atendimento de um código de ética profissional das engenharias, no qual é vedado propostas, prescrições ou qualquer outro ato que possa resultar em danos a pessoas ou à saúde humana, possuindo também respaldos nas novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em engenharia, que enfatizam a importância do enfoque humanístico nas matrizes curriculares destes cursos. Sendo o objetivo deste artigo apresentar os principais resultados de um levantamento realizado em nível nacional sobre a disciplina de ergonomia nos cursos de engenharia, a fim de contribuir com a proposição de recomendação e reflexão sobre a formação profissional para a sua realização, a pesquisa foi dividida em três etapas. Na primeira etapa, foram identificados 94 tipos diferentes de cursos de engenharia no Brasil, sendo 5.683 cursos de engenharia com base no EMEC. A distribuição destes cursos por estado evidencia a maior concentração no eixo sul-nordeste do país, conforme mostra a figura 1. O estudo foi delimitado para instituições de ensino superior, com grupos de pesquisa em ergonomia, de acordo com o CNPq, num total de 880 cursos, representando 15,48% do total dos cursos, como mostra a imagem 2. Os resultados apresentados a seguir referem-se a este escopo de pesquisa. Na etapa 2, obteve-se um total de 49.669 disciplinas nas bases curriculares dos cursos estudados, as quais investigadas em busca de disciplinas de ergonomia. Como mostra a imagem 3, com base nos resultados da terceira etapa da pesquisa, foi possível identificar que o curso de engenharia de produção é o que mais possui quantia de disciplinas de ergonomia. Entretanto, dos 93 tipos diferentes dos cursos de engenharia do Brasil, 70 deles não apresentam disciplinas de ergonomia. Além disso, nos estados do Acre, Roraima, Mapá, Tocantins, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso e Espírito Santo, não foram identificadas disciplinas de ergonomia. Em contrapartida, São Paulo foi o estado identificado com a maior quantia de disciplinas de ergonomia em sua grade curricular. Sobre a carga horária das disciplinas de ergonomia, observa-se que a maior parte situa-se entre 30 e 60 horas, sendo que 28 não apresentam dados, essas ministradas principalmente entre o quarto e oitavo período, resultado apresentado na figura 4. Com base neste levantamento, foram identificadas 55 disciplinas de ergonomia e 72 disciplinas que abordam conteúdos de ergonomia de forma conjunta, ou seja, apenas 0,25% do total consta com o termo ergonomia. Comparando esse resultado de pesquisa realizado em nível internacional, consultados universidades de engenharia considerados padrão de qualidade, o total de disciplinas de ergonomia representam 2,54% do total das cargas horárias das grades curriculares, então o resultado internacional é 93,71% maior que os resultados identificados no Brasil. Também foram pesquisadas disciplinas correlatas como saúde e segurança do trabalho, por exemplo, 282 disciplinas, representando 0,6% do total. A presente pesquisa continua em evolução e o grupo de pesquisa realizará como próximos passos uma etapa analítica das emendas e referências bibliográficas utilizadas. De forma parcial, apresentam-se na figura 5 e 6 estas análises realizadas para o estado do Rio Grande do Sul. Na figura 5, é possível identificar que, dentre as disciplinas como emenda disponível, apenas 5% colecionam conteúdos relacionados à ergonomia como um todo, sendo estas imagens relacionadas ao levantamento do Rio Grande do Sul. Já na imagem 6, identifica-se que a principal referência bibliográfica das universidades do Rio Grande do Sul é o livro do professor Ichiro Iida, Ergonomia, Projeto e Produção, sendo que, na edição mais atual, tem-se como coautoria a professora Lia Buarque de Macedo Guimarães. A pesquisa tem como os próximos passos a continuidade deste detalhamento e conclusão dela, incluindo o curso de área da saúde. Em função das limitações desta pesquisa, a equipe iniciou o desenvolvimento de uma forma mais eficiente de levantamento, a qual é apresentada na figura 7, como um protótipo da solução tecnológica desenvolvida para o levantamento colaborativo de informações sobre o ensino de ergonomia no Brasil. Espera-se que seja possível o desenvolvimento de uma solução adequada à realidade nacional. Deve-se como método o levantamento de dados referentes à formação acadêmica em relação à ergonomia nas engenharias. Sendo o escopo 5.683 cursos e com somente 23 tipos de cursos de engenharia diferentes, assim, foi possível identificar um total de 49.669 disciplinas, sendo que destas, apenas 127 são de ergonomia ou conjuntas a ela, representando 0,25% total, e como já mencionado, este sendo 93,71% menor que os resultados internacionais. Assim, com a pouca existência de disciplinas de ergonomia, uma questão importante é, como esses profissionais, sem terem estudado ergonomia, avaliam o impacto dos seus projetos de acordo com as DCNs e seu código de ética? Por fim, recomenda-se a continuidade deste estudo, a fim de que seja possível propor melhorias, de forma que se possa garantir que os egressos sejam formados, sabendo como avaliar os aspectos relacionados à ergonomia e fatores humanos em seus projetos. A presente pesquisa foi realizada com o apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Brasil, e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, nos programas PBIC e Júnior PBIC. Os autores agradecem ainda a Bergo e aos integrantes do Núcleo Ludo de Práticas SEDES da Escola Politécnica da PUC. Ainda a equipe agradece a professora Lia Buarque de Macedo Guimarães em memória.